Ontem, mais uma vez, passei por algumas farmácias e nas redes sociais compartilhei com vocês alguns achadinhos que chamaram muito a minha atenção. Resolvi deixar por conta de vocês e escolher o tema do próximo vídeo. Então, eis aqui o vídeo que vocês decidiram. Separei alguns outros achados que eu fui encontrando no decorrer das semanas. Juntei para mostrar como pré-resenha, porque com certeza vai ter resenha de todos os produtos aqui no canal. Vocês vão decidir qual deles vocês querem primeiro. Então, já vai deixando seu like nesse vídeo. Se você gosta desse tipo de vídeo, esse é o comentário conforme eu vou mostrando os produtos. Vou começar mostrando a Telhos Color 12. Um produto que tem uma função de adicionar cor ao seu protetor solar. Essa mini ampolinha, mini garrafinha aqui de 17ml. A minha cor é bege claro dourado. São seis cores no total. Encontrei na droga Raia no valor de R$ 49,90. Pelo que eu vi, esse é o valor padrão dele em todas as drogarias e farmácias. Aqui diz que a função dele é personalizar a cor, uniformiza imperfeições e reforça a barreira física na pele. A gente sabe que tem protetor solar com cor já no mercado. Porém, não tem uma gama de cores muito vasta. Já com essa proposta, tendo opções de cores, fica mais fácil para você misturar o seu protetor solar e facilitar para que adapte no tom da sua pele. Já tenho usado há alguns dias. Inclusive, minha pele de hoje está preparada com esse produtinho misturado ao protetor solar, que eu mais tenho usado no momento. Que é o Sunfresh Aqualite FS30 da Neutrodina. Então, vocês já estão vendo o resultado aqui. Vai ter resenha, inclusive, já gravei. Fiquem ligados nos próximos vídeos. O próximo que eu comprei, gente, foi super pressão de vocês. Muitos directs comentando sobre esse produtinho. Que é o creme de sinais mais energia Q10 Plus C da Nivea. E tinha prometido para mim que eu não ia comprar creme da Nivea tão cedo. Porque eu estou usando ainda alguns da marca. Inclusive, agora dei uma parada. Eu estou usando o hidratante da Neutrodina. Esse aqui que eu estou testando para compartilhar a resenha com vocês. Mas, enfim. Um outro dia, passando pela Droga Raia. De R$50 e pouco, ele foi para R$49,90. Preço mais em conta que eu já encontrei desse produto até agora. E resolvi passar o cartão e trazê-lo para casa. Testar e compartilhar a minha opinião que vocês estão querendo saber. É um creme para ser utilizado à noite. E já utilizei em duas noites. Até o momento. Maravilha. Ele vem nessa embalagenzinha aqui. Diferente, né? Das que a gente está acostumada. Tampinha assim. Ele é um creme bem encorpadinho. E ele promete pele renovada. Reduz rugas e linhas de expressão. A marca diz que tem vitamina C pura. Porém, não diz percentual. Nada disso. Reduz a profundidade das rugas após 4 semanas. E uma pele visivelmente mais hidratada. Vou esperar mais um pouquinho. Alguns dias, pelo menos. Trago a resenha com a minha experiência para vocês. Essa não foi em farmácia. Foi num supermercado. Mas eu preciso comentar. Comprei o condicionador da Seda. By Nina Secrets. Encontrei no Mundial. Paguei 8 e alguma coisa. A apresentação, gente. Eu acho que convence qualquer um. Achei linda essa combinação de cores. Azul, bebezinho com rosinha. E está com essa pegada micelar. Que está vindo com tudo. A Pantene lançou agora recentemente. A versão micelar também. E ele diz que é um produto para cabelos mistos. Cabelo que tem a raiz oleosa. E a ponta seca. Este condicionador super potente. Repara e hidrata pontas secas e danificadas. A fragrância é maravilhosa. É muito gostosa. Lembra muito algas marinhas. Uma coisa assim mais refrescante. Textura de condicionador tradicional. Normal. Nem muito pesada. Nem muito leve. E sim. Já estou usando. Me surpreendeu muito. Depois que eu disse lá no Instagram. A dificuldade que eu estava de encontrar o shampoo. A Débora e algumas outras meninas. Comentaram comigo que a Pacheco tinha o shampoo. Passei ontem na Pacheco. Como quem não quer nada. Só dei uma olhadinha. E sim. Encontrei o shampoo. Saiu por R$7,60. E esse aqui diferente do condicionador. Eu ainda não testei. Ou meninos do Rio. Que estejam com dificuldade de encontrar o shampoo. Na Pacheco a gente encontra. E essa semana. Recebi por direct. A dica da querida seguidora Cássia. O qual me indicou um hidratante. Que dava um brilho na pele. Ela inclusive fez um videozinho me mostrando. E eu falei. Gente que brilho lindo. E não é que eu encontrei o hidratante na Pacheco também. Inclusive só tinha um. Que é a loção corporal da Johnson. Body lotion. Body lotion. Iluminadora hidratante. Ilumina instantaneamente. 24 horas de hidratação. Fragança refinada. 400ml de produto. Johnson iluminadora foi desenvolvida. Para iluminar a sua pele em apenas uma aplicação. Sua fórmula não oleosa. É fácil de espalhar. E garante rápida absorção. Esse hidratante aqui custou R$17,90. Ele tem uma fragrância meio doce. Olha. É o hidratante amarelinho. Quando você passa. Tem uns brilhos, gente. Sutil. Mas tem. Deixa a pele levemente iluminada. Dependendo do tom da pele. Aparece um pouco mais. O toque hidratante na pele fica maravilhoso. Gente, eu tentei aproximar a câmera o máximo que eu pude. Para tentar pronunciar para vocês. Vou compartilhando depois com vocês a minha experiência. Agora para finalizar. Produtos que chamaram muito a minha atenção. E eu não esperava nem encontrar. Inclusive pedi até ajuda. Foi meio que uma enquete no Instagram. Entre um e outro. A maioria disso traz os dois. Compre os dois. Comprei. É a Micellar Skin Breath. Micellar Rose Water. Nova linha da Nivea. Com água de rosas. Água micelar bifásica. E o sabonete facial. Olha essa apresentação, gente. Vamos começar por esse daqui. Que eu achei diferentão. E que tem a maior quantidade. Água micelar bifásica. Com águas de rosas. 400 ml de produto. E custou 37,90 na drogaria Pacheco. E a função dela é. Remover a maquiagem à prova d'água. Sem esforço e sem enxágue. Tonifica e purifica a pele. Sem deixá-la ressecada. Limpa profundamente. Sem deixar resíduos de produto. Hidrata a pele por 24 horas. E seu rosto limpo, macio e suave. Sem deixar resíduos de produto. Ou sensação de pele oleosa. Para deixar sua pele respirar. A sua fragrância é bem suave. Ela é um pouquinho mais doce. Lembra de fato rosas. Pela quantidade de produto, apresentação, proposta. Achei o preço muito bacana. Não ia comprar um sabonete facial. Até porque. Ele foi R$29,90. R$30,00. Comparado esse aqui a R$37,90. Na dúvida. E analisando os valores. Eu já tinha pego esse aqui para trazer. Mas vocês pediram para trazer o sabonete facial também. Então. Inclusive. Eu já uso o sabonete facial da nível tradicional. Esse daqui. Equilíbrio nutritivo. Pele normal à seca. Eu uso bastante. Eu adoro a eficácia dele. Limpa muito bem. Demaquila também. 150 ml de produto. Mesma quantidade desse daqui. Sabonete micelar facial com água de rosas. Remove maquiagem à prova d'água sem esforço. Limpa profundamente e refresca. Purifica a pele sem deixar ela ressecada. Prepara a pele para maquiagem. Sua pele limpa, macia e suave. A chamada principal. É de remover maquiagem à prova d'água. Para quem não aguenta mais as fragrâncias tradicionais da nível. Acho que vai gostar dessa versão. Porque é muito gostosa. E apesar de não estar com a maquiagem tão carregada. E nem à prova d'água. Eu vou fazer esse primeiro teste aqui com vocês. Vou começar com a água micelar. Olha o algodãozinho aqui. Meio rosinha. Eu usei o Color 12 puro como corretivo. E olha só. Que diferença. Algodão. Gente, esqueci de agitar. Aqui tá dizendo o modo de uso. Agite bem antes de usar. Esqueci. Pronto, ó. Agitadinho. Vou limpar só a metade. Que assim vocês veem a diferença, né? Tá removendo sem sacrifício. Vou deixar o algodão aqui um pouquinho. Não sei porquê. Mas estou sentindo um pouco de ardência. Deixa eu abanar um pouquinho aqui. Tô sentindo um pouco de ardência nessa região aqui. O que será? Ó, removi esse outro lado aqui. Ó, removeu bem a maquiagem. Um toque muito macio. Que lembra até oleosidade. Mas quando você olha assim na mão. Não tem nada de oleoso. É o toque na pele realmente bem hidratante. Uma mistura de pele macia com viçosa. Realmente deixa um aspecto muito bom na pele. O único ponto negativo que eu senti. É que ela deu uma ardência meio que incômoda nessa área aqui. Não sei o que que é. Fui olhar na composição. E ela tem álcool em sua composição. Não é algo que me incomoda muito. Até porque eu uso leite de colônia. Que também tem álcool. Mas não me dá ardência. Dá um fresco. É um pouco diferente. Mas essa é a minha sensação inicial. Vou remover o restante. Pra eu testar também o sabonete com vocês. Gente, agora eu vim pro banheiro. E vai dar um pouco de eco. Demaquilei o rosto todo. Limpou super bem. Vamos finalizar com o sabonete. Ligar um pouco aqui. Vou mostrar pra vocês. Acabei de lavar o rosto. Sensação muito boa, né? Pele limpa. Aspecto macio. Eu sempre ligo essa sensação de pelezinha. A sensação pós aplicar primer, né? De fechar os poros. Então, é isso que eu tô sentindo agora. Pele muito limpa. Adorei. E é isso aí. Primeiras impressões desse combo novo da Nivea. E essas foram as minhas comprinhas de farmácia. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo que vocês pediram. Possivelmente agora só o próximo ano. Vou dar uma segurada nas farmácias. Vou tentar não passar por elas. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça. Deixa aqui seu gostei pra eu saber. Nos comentários, deixe sua opinião e sugestão de vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal. E a gente se encontra no próximo. Beijo. Fiquem com Deus. Obrigada pelo carinho. Tchau, tchau.